O cérebro réptil, o importante não é ver o que ninguém nunca viu, mas sim pensar o que ninguém nunca pensou sobre algo que todo mundo vê, Arthur Schopenhauer. Durante muitos anos, o mundo externo sempre se apresentou como uma holografia mental, que estamos calculando e decodificando todo instante. Apesar de muitos ainda ignorar planos mais sutis da consciência, muitas são as partes de nossa percepção que estão presas ao instinto, sendo seu substantivo o impulso interior que faz o animal executar, inconscientemente, atos adequados às necessidades de sobrevivência própria da sua espécie ou da sua prole que se conserva na evolução das espécies. Esta parte cerebral influencia diretamente por mais de 90% de tudo o que ocorre em nosso corpo. E é exatamente o assunto que será desmitificado, literalmente, pela ciência, cuja fórmula antiga era exibida em códigos esotéricos. Este sistema cuja parte se localiza abaixo do neocortex. Criativo intermediador límbico, que se concentra as emoções, chama-se complexo R ou complexo réptil cerebral. A própria palavra réptil deriva de repetitivo, ou seja, este fator é responsável pela programação ao qual estamos submetidos, o que conserva o nosso ego animal por uma briga territorial puramente instintiva. E quando observamos os traços do cérebro réptil, do cérebro humano, se tem exatamente uma genética réptil que conserva os nossos atos primitivos. E quais seriam estes comportamentos que se repetem? Repetitivos, réptil, reptiliano. Instintivamente, de acordo com a evolução das espécies. Um dos principais traços do cérebro réptil é o comportamento ritualístico. E como seria basicamente este comportamento ritualístico? É de estar seguindo o mesmo padrão a todo momento, dia após dia, semana após semana. Mantendo um comportamento repetitivo, reptiliano, réptil. Ora, isso nos parece algo robótico, não é mesmo? Sim, um verdadeiro ciborgue, caracterizando a forma para androide ou andro, genes gerados. Portanto, teremos os reptilianos, Anunnaki, na direção cinematográfica 3D, de um roteiro nessa história toda. Pode até mesmo aparecer alguma história produzida pela Docs, Cosmic ou Marvel, mas não é. É isso mesmo, somos computadores orgânicos, cuja programação afeta o software da máquina humana, que interage e se decodifica no que a ciência denomina de lixo orgânico em nosso DNA. A própria palavra que traz o sentido para humanos, provém de human, a raiz cujo significado é homem-serpente. Um termo britânico para serpente, man-homem. Entre a sociedade humana, existem famílias conhecidas como tendo uma linhagem sanguínea pura, que não se misturam com os demais tipos de RH, rezos, sanguíneos. Esta sociedade humana é conhecida como a família real, possuidores de uma genética reptiliana. Não era à toa que os amigos reis se consideravam dragões, aqueles que viam a sociedade de outra maneira, onde deveriam estar no domínio dos demais, possuindo um governo extremamente tirano. E temos os antigos imperadores da China, que reclamavam o direito de serem governantes por descenderem dos deuses, serpentes, dragões e draconianos. Os draconianos são a expressão forma dos reptilianos, e é dessa maneira que conseguimos identificar os requisitos de seres com formas reptilianas, dentro do sistema religare, quanto ritualísticos. Então veremos uma didática que irá conferir termos para a devida forma primordial extintiva, reptil. Começaremos por ofidium. Você deriva do grego ofis, que significa cobra, serpente, sendo o sufixo diminututivo indion, que dá origem à palavra idioma, o sistema de linguagem que é responsável pelo 666, embutido em nosso cérebro. O gene para FOXP2 está aparentemente destinado a controlar a capacidade linguística humana, segundo laudos científicos dos geneticistas, inglês Anthony Monaco. Há um registro bíblico que relata como a linguagem índio é interpretada sendo uma confusão de línguas que do hebraico traz a raiz para Bavel. 7. Vamos, desçamos para lhes confundir a linguagem de sorte, que já não se compreendam um ao outro. 8. Foi dali que YHWH os dispersou daquele lugar pela face de toda a terra e cessaram a construção da cidade. 9. Por isso deram-lhe o nome de Babel, porque ali YHWH confundiam a linguagem de todos os habitantes da terra e dali os dispersou sobre a face de toda a terra. 9. Gênesis capítulo 11, versículo 7 ao 9 Teriam sido estes deuses reptilianos, Anunnaki, os verdadeiros draconianos, cosmocratores dessa dimensão? 10. Se pegarmos a forma gemátrica para YHWH, tetagrammaton, teremos a equivalência para 72, sendo a magém hexagrama exibida em todo padrão esotérico religioso. 10. A decodificação para 666, desmistificando assim os verdadeiros autores para a confusão de linguagens humanas FOX P2. 11. Agora, seguiremos pela palavra serpente, onde sua forma latina serpens, no participo presente, é serpere. 12. Que significa rastejar. 13. Essa palavra também tem origem no grego, erpein, que também significa rastejar. 14. Este conceito para rastejar também está relacionado à força do ar, a gravidade que nos deixa presos ao solo. 14. No vídeo, vemos o hexagrama magém, representando a lei gravitacional, sob 4 gravidades, prendendo ao chão o que chamamos de massa. 14. Tetra, 4. Grammaton, gravidade. 15. Há uma doença chamada herpes zoster, que também proveio de herpein, pois apresenta lesões na pele que se rastejam em determinados trajetos no paciente. 15. Assim, todo vírus, palavra grega, cujo significado é veneno, está totalmente associado a deformações na camada réptil. 16. No hebraico, a forma para veneno é chamada de sam, sama, cuja forma gnóstica se confere ao arcanjo Samael, divindade venenosa. 17. Samael, segundo a cabala, é o regente de Marte, que deu persa, o termo para Marte é mas, significando cobra, serpente. 17. Assim temos Mars, Mars e Marte, cobra. 18. Todas essas evidências estão sendo exibidas nesse material, representam animais e entidades que se relacionam à classe de répteis ou reptilianas. 18. Na ciência, quanto em uma iniciação satânica, satanismo, o homem é apresentado como sendo o animal homem, devido a este possível instinto primitivo. 18. Na alquimia, a forma de anima, alma, tem a representação de um largato réptil, afirmando literalmente o nosso complexo réptil cerebral. 19. Ou seja, a raça humana sempre esteve vivendo um círculo instintivo de vidas e mortes sobre um sistema de reencarnações, que sempre nos escravizou. 20. Esse sistema é apresentado no budismo como sendo a roda de samsara, ou comumente conhecido como a roda do dragão, sobre um ciclo repetitivo réptil. 21. Víbora em latim, viper, tem o mesmo sentido para o inglês, assim ficando víbora, viper, vampire, vampiro. 22. Surgindo assim a lenda para supostos vampiros, que na verdade estão associados a seres draconianos, um adjetivo derivado de víbora. 23. Viper é viperino, usado para se referir a uma pessoa cuja língua é venenosa, o que apresenta habilidades especiais de sacasmo. 24. Habilidades que provêm exatamente desse instinto reptiliano em nosso cérebro. 25. Geralmente, pessoas que falam mal de alguém ou fazem pela circunstância de se sentirem ameaçados. 26. E utilizam a língua viperina para envenenar, manipular mentes que ainda se encontram sob efeitos instintivos. 27. Aquela velha briga por territórios. 28. Já Píton vem do grego. 29. Píton, nome usado por um grande dragão que guardava a fenda do solo onde brotavam vapores que permitiam adivinhar o futuro. 29. Oráculo. 30. Esta Píton acaba sendo morta por Apolo e como histórias sobre antigas lendas de dragões, 30. Sempre foram questões curiosas para adeptos estudantes. 31. O que ocorre é que em épocas antigas se usavam o nome de dragões também para se referir a serpentes. 31. Outro simbolismo místico repetiliano está associado à letra Aleph, etave, hebreu. 32. O alfa e o ômega, grego, representando o princípio e o fim que se encontra enroscado a uma serpente. 32. Essa representação também estende-se em uma configuração draconiana. 33. Os chifres do Aleph e hieroglifo simbolizam as duas patentes, onisciência e onipotência. 34. A cabeça de Baphomet, que está representado o Aleph, assim como o desígnio para o deus Baal ou Bael, fenício. 35. O hieroglifo para Tave é a representação para a cruz templária ou como vista como uma cruz vermelha. 36. Essa cruz vermelha era o símbolo do sol dos antigos fenícios, assim como o Baal era uma divindade solar. 37. No Egito, ele era a representação de Osíris. 38. De volta ao Oriente Médio, os antigos fenícios tinham uma série de divindades. 39. Um deles se chamava Barat, a fêmea. Outro era chamado Barat, ou macho. 40. Barat e Barat tornaram-se o que hoje é a Britânia, ou Britânia, 40. A cultura britânica foi trazida pelos fenícios há cerca de 3 mil anos antes de Cristo. 41. Uma das principais divindades fenícias era chamado Jorge da Capadócia, que matou o dragão e que se tornou o São Jorge da Igreja Católica. 42. São Jorge é a cruz vermelha sobre o fundo branco nos dias atuais, e que além disso, a divindade solar para São Miguel ou Micahel também era uma entidade fenícia, antes mesmo do cristianismo vir a existir. 42. O Círculo de Ouroboros também tem uma forte representação repetitiva, réptil e instintiva, 43. Pois contém as demais características associadas ao ciclo da vida, ao infinito, à mudança, ao tempo, à evolução, à fecundação, ao nascimento e à morte, à ressurreição, à criação e à destruição com a tua renovação. 43. Esse devorador de cauda possui uma representação muito forte em meio à maçonaria, simbolizando a eternidade, renovação, amor e sabedoria. 44. Entretanto, há um conceito bastante claro sobre a eternidade, que é tudo aquilo que não está sujeito ao tempo. 44. Já Ouroboros significa literalmente ouros, que vem de oura, calda, e boros, comer ou devorar. 45. Ouroboros nitidamente está relacionado a algo que se consome e é consumido, que faz e se desfaz, etc. 45. Agora temos exemplos do porquê Ouroboros não pode estar relacionado à eternidade, pois criar, princípio gerador, e destruir, princípio degenerador, está relacionado a tempo. 46. Ouroboros é algo que se desfaz ou se desfaz com o tempo. 46. Então, não está relacionado à eternidade, que não está sujeito ao tempo, ilusório. 47. Com isso, desmascaramos a relação que tem Ouroboros com a eternidade. 47. Ademais, Ouroboros é o símbolo do deus romano Janus, deus do início, das entradas e das escolhas. 48. Do símbolo chinês Ying e Yang, e na mitologia nórdica, é a serpente Jormungandir. 48. No Yoga, Ouroboros representa a energia Kundalini, ou seja, o poder da energia. 49. A energia nuclear não expelida pela fonte genital dos mistérios divinos. 49. Pois, Iesode, nona esfera da árvore que simboliza o universo homem, é a fusão da raiz, e é, ou lê, divino, Iesode, oculto. 50. O divino encontra-se oculto dentro de nós, e que está em transe, pronto para ser desperto. 50. Não obstante, no gnosticismo, esta cobra simboliza a alma do mundo, Malkuth, que tem que ser dominada pelo adepto, o dragão reptiliano, bem como a chegada à eternidade. 50. Você terá possibilidades infinitas, quando a magia despertar em seu coração, Neo-Sanyassi. 50. Compartilhe e deixe o seu like. 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 50. Compartilhe e deixe o like. Legenda por Sônia Ruberti